Estão abertas as inscrições para a Semana Estado de Jornalismo. Os alunos com 100% de participação poderão concorrer ao 5º Prêmio Santander Jovem Jornalista. O vencedor ganhou uma bolsa de estudo na Faculdade de Comunicação em Navarro, na Espanha. A jornalista Carolina Mussolini participou em 2006. Carolina, qual a importância desse tipo de evento para os alunos? É muito importante, porque eu tenho um contato com os jornalistas lá de São Paulo, lá do Estadão, que é uma realidade muito diferente da nossa aqui na região. E os conhecimentos que eles passam dentro das 4 ou 5 palestras que são oferecidas são muito importantes, tanto acadêmico quanto profissionalmente. Como foi ser uma das finalistas ao Prêmio Jovem Jornalista? Foi muito emocionante. Foi o primeiro prêmio naquela época. E eu fui a primeira selecionada da região. Foi muito emocionante. Tanto que algumas pessoas até fizeram algumas brincadeiras pela região ser conhecida pelos movimentos sem terras e pelos presídios. Então foi muito emocionante. E para a minha vida profissional foi muito importante. Obrigada. As inscrições podem ser feitas através do site, que se encontra aqui na tela. E se você é aluno do 7º e 8º Termos de Jornalismo, não perca essa última oportunidade de participar. As inscrições vão até o dia 19 de setembro. Eloise Ramada para o Notícia em Ação.